Eu vou cuidar pra cuidar nesse domingão, sou cartão novo na área, confira as vantagens do cartão Sunday Mais É pessoal, esse aqui é da família da Cray Sister, quem vai sentar o dedo, quem vai sentar o dedo É amigo Rogério aí do grupo do Bipoco, trouxe essa novidade pra gente Mas eu vou dizer a você viu, não é fácil assim não Primeiro tem que fazer o cartão da loja, pra depois pegar esse aqui que é novo né Cartão Sunday Mais aí da loja Sunday, vem vai sentar, eu já fiz minha fezinha aqui viu Já fiz a fezinha e eu vou dizer o resultado, ó aqui o aplicativo é esse aqui ó É cartão Sunday, Cray Sister, administradora de cartão de crédito Você vai aqui, baixa o aplicativo, link que eu vou deixar na descrição Pedir o cartão aqui ó, entendi, aqui ó, aí Você vai colocar o CPF, seguir os passo a passo, endereço, uma selfie, frente e verso do documento E a resposta é de Mediatra, a unidade desse cartão é 3,90 né Esse é o cartão sem bandeira né Pra depois eu chegar desse aqui, é o cartão Sunday Mais da Cray Sister Novo cartão, ó pessoal, cartão bonito, preto ó Ó, cartão lindaço aí, porque tem o cartão mais mesmo da Cray Sister Tem esse aqui agora da loja Sunday Mais né Sandri, né, veja aí ó Parcelamento de 1 a 6 vezes sem juros, né De 8 a 10 vezes fixa Vários endereços para você sacar na hora até quarta dia E pagar uma parcela no horário flexível disponível para você Fazer saque emergencial, limite exclusivo para saques, né Superado do seu limite de compra Segura assistência, clique aqui pra saber Tem o WhatsApp também aqui ó Vou deixar o site e o link na descrição Cartão Sunday é Mastercard, certo pessoal? Aí ó, Mastercard tem ampla aceita nacional e internacional Saque de dinheiro na loja autorizada Diversos endereços que não falei agora Acesso da fatura segunda via pela internet Cadraste pelo programa de Mastercard Surpreenda É coisa demais que tem aqui por baixo Pessoal, aí ó É pessoal Olha aí O não já tem Eu já sentei o dedo Foi, já sentei o dedo aqui Nesse cartão Aqui ó Olha o resultado ó Bom, no momento não podemos aprovar o seu cartão Mas não desista É, você pode tentar de novo em 30 dias Eu confesso pra você que eu já tive 8 cartões já da Crescista É, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, né Já mostrando os cartões que eu tenho aí, né Eu tinha o Calan Tinha o... Vá todos com a gente, né Quase até o gasto eu tinha aí Os Pozende Eu cancelei Foi tudo Porque não aprovou mais, né Que é aquele... Aquele azulzinho, né Não consegui ele Aí agora Saiu esse aqui Eu tentei arriscar Mas derreteu, né Quem vai fazer, pessoal? Quem vai sentar o dedo No cartão aí Da Sunday Mas Primeiro você fala o sem bandeira, viu Depois você arrisca esse aqui Quando você receber o convite Por aqui não tem como fazê-lo, hein Não O direito do Mastecado, não Não tem, não Já olhei por aqui Posso ser que Eu já... Olha o início Não tem jeito nenhum, né Tem aqui É a opção de receber as novidades aí, né Das lojas, né Você também tem o WhatsApp aqui, ó Né Para receber as novidades, né Do cartão Mas para pedir o cartão aqui pelo site Não tem essa opção ainda Cartão Sunday É só isso aí mesmo Ele Sem bandeira Agora aqui ele já é Mastecado Eu acho que na loja Sunday Faz já Será, hein Não tem também essa informação Um bom domingo para todo mundo Link do site Link do aplicativo da PreStory Para você Quiser arriscar O link é esse aqui, ó Certo, pessoal? Quem vai sentar o dedo Quem vai sentar o dedo Comenta o vídeo Caso aprove Mande um print Para o Pipoca aí No WhatsApp Mais pepocado do Brasil Um abraço Um bom domingo Para todo mundo Pipoca Dos cartões Se inscreva no botão Bronco Preto Vamos para frente Porque atrás Vem gente Querendo pegar a gente Querendo pegar a gente Vamos lá E aí